Vou explicar um negócio não só para você, mas para todos. Eu não sou uma fábrica de julgamentos. Eu não sou um juiz aqui que está ditando o certo e o errado. Eu sou um investigador, eu investigo a situação de fato, com uma puta de uma seriedade, uma sinceridade total. É isso que eu faço e tento esclarecer o que está acontecendo. E quando emito juízo de valor, eu emito juízo de valor àquilo que está, vamos dizer, no meu alcance. Está entendendo? Então, sobretudo, eu não fujo das ambiguidades, não fujo das contradições. E também não tenho nenhuma ilusão de chegar a uma conclusão geral sobre tudo. Poder fazer um julgamento integral de coisas do porte, ou do Islam, ou dos Estados Unidos. Isso é coisa, isso é ocupação de desocupados. É ocupação de vagabundo de ficar julgando coisas que não estão no alcance dele. Olha, eu não sou Deus, não sou o juiz do mundo, está entendendo? Não é questão de... É que às vezes a pessoa vê a gente falando sobre um aspecto e pensa que aquilo é um julgamento definitivo. Depois houve outro aspecto, ele mudou de opinião. Nem mudei, nem fiquei com a mesma em primeiro lugar, porque eu não estou aqui para dar opinião. Quando eu sei a coisa, eu digo, olha, não é minha opinião, é um fato, é assim, assim, assim. Quando é uma análise, eu procuro manter o máximo de rigor científico e filosófico que eu posso. Está certo? E opinião, se eu tiver que dar minha opinião, eu sempre aviso, olha, isso aqui apenas é minha opinião e não vale mais do que opinião ninguém. Agora, se é fato, se é uma coisa objetiva, se é uma verdade incontornável, incontornável, aí a gente tem que dizer. Está certo? Então, nem mudei, nem fiquei com a mesma, porque se perguntar qual era a sua opinião cinco anos atrás, eu falei agora, eu falo, não sei como era cinco anos atrás, também não sei agora. Eu estou juntando fatos. Está certo? Agora, todo brasileiro tem a ilusão dele poder chegar a um julgamento final sobre as coisas que o tranquilize. Isso é a maior besteira, a tranquilidade só existe no paraíso. Quando tu morrer e for para o juízo final, se você passar no exame, tu vai ficar tranquilo. Até lá, tu vai ficar nervosinho e cheio de contradições, exatamente como eu. Vocês não são melhor do que eu, não. Quer dizer, se eu estou aqui todo, vamos dizer, atrapalhado no meio das contradições da realidade, não são contradições da minha cabeça, são contradições que eu noto da própria realidade. Se a gente está investigando um problema, o problema de Ortega e Garcia é consciência de uma contradição. Eu estou investigando o problema todo dia, portanto, estou lidando com contradição o tempo todo e consigo resolver uma parte infinitesimal delas. Tá bom?